E aí cubistas, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma reconstrução da semana E hoje eu reconstruí o 4.51 no 3x3 Feito pelo Timon Kolashinsky em 2019, no Warm Up Seed 2019 Que foi atuante do Mundial E na época esse 4.51, que foi o tempo que ele fez Era recorde europeu E o motivo pelo qual eu peguei essa solve É porque tem muita coisa interessante E dá pra aprender bastante coisa com ela Então o cubo que ele tava usando eu não ganho em X E pra reconstruir eu tô usando o meu main O MF3 RS3M Tô embaralhando com o branco em cima e verde na frente Scramble na tela O Timon é color neutro E então ele faz a cruz em qualquer cor O branco e o amarelo aqui não estavam tão bons Mas ele viu que o laranja tinha coisas bem interessantes Então ele viu, ele foi fazer uma X-Cross na verdade Pra esse embaralhamento E apesar de não ter nenhum bloquinho Você pode ver que não tem nenhum bloquinho aqui no laranja Tem até isso aqui, mas não tá resolvido Então não dá pra fazer uma X-Cross com isso aqui Ele fez de um jeito muito legal Ele viu que essa peça aqui já tava oposta Tinha essa aqui que dava pra colocar oposta facilmente Essa aqui também depois ficaria bem fácil E essa aqui também não ficaria muito difícil Depois de resolver essas duas Então, quando ele fez esse R', F e R Pra colocar essa edge Ele já sabia que com o linha Ele juntava esse bloquinho e deixava essa edge em uma posição Que quando ele descesse esse meio aqui Pra colocar certo em relação às outras peças Ela também ficaria resolvida E aí juntamente com esse bloquinho aqui Quando você resolvesse ele Ia resolver uma X-Cross Então a cruz e mais um par de F2L Aí ele pra mim já deve ter previsto Esse par aqui na inspeção Que ele só rotacionou e fez assim E aqui é onde eu acho que foi genial Esse caso aqui, se você for ver, não é muito bom Esse par aqui tá resolvido Mas ele não tá no lugar dele E tem esse outro par aqui que é bem ruimzinho Geralmente isso aqui Alguém talvez tiraria assim Ou alguma coisa do tipo Mas ele fez de uma maneira bem engenhosa Ele tirou esse par dessa maneira Rotacionou Transformou esse par num par aqui Só que ao invés de encaixar ele normalmente Quebrando esse par que já estava resolvido aqui atrás Ele fez um Sledge Só que ao invés de fazer esse último move do Sledge Ele já cancelou inserindo esse par Eu só vou pegar outro cubo aqui pra fazer de novo Ele quebrou esse par que estava aqui atrás Fez aqui e fez um Sledge E nesse meio tempo encaixou a outra Edge E aqui caiu um caso de One Look Last Layer Que ele sabia O que é One Look Last Layer? É você resolver a OLL e a PLL junto Mas não se anima porque são 16 mil casos E é quase impossível aprender todos Mas o pessoal bom geralmente sabe Alguns algoritmos e ele sabia esse daqui Que é bem fácil OLL normal Você faria F Inverso Double Sexy E F' Que nesse caso Daria uma pele LY pra ele O que não é muito bom Mas aqui ele conheceu Ele viu que esses dois aqui eram iguais Esses dois opostos E ele tinha um bloquinho aqui Um bloquinho aqui Então ele fez Estava aqui Ele fez um U2 E fez o algoritmo Que é assim E bateu 4.51 Então mais uma vez um pouquinho mais rápido X-Cross No laranja Dessa forma Resolveu esse par Quebrou esse par Que rotacionou E fez de uma maneira bem engenhosa E aí O One Look Last Layer Agora eu vou mostrar o que eu faria A gente vai pegar desse embaralhamento Aqui Dá pra ver que a cruz amarela É a menos pior Das cruzes que eu faço No caso E Eu tenho essa peça Essa peça Essa peça E essa peça Essas duas aqui já estão resolvidas Essas duas aqui também São bem fáceis de colocar Uma em relação a outra E esse par aqui também É fácil de traquear Então eu acho que eu começaria com O linha R' F Pra colocar esses dois certos Em relação um ao outro E depois D2 F D' E F Pra finalizar Com as outras duas peças Aí eu provavelmente faria esse par Apesar desse par aqui Tá bem fácil Eu provavelmente faria esse daqui E esse daqui seria o meu segundo Que já tá bem óbvio aqui na frente Eu rotacionaria pra fazer ele Aqui eu tenho esse par Que dá pra fazer dessa forma E aqui eu tenho esse caso aqui Se eu fizesse assim Eu saberia que ia cair um caso De OLL de ponto Que não é das melhores Então Eu transformaria num pesca E faria por trás aqui na esquerda Aí eu tenho um OLL tão ruim quanto E o PLR Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o like E se inscreva no canal O vídeo fica pra aqui E até a próxima E se inscreva no canal 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 Obrigado.